Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com a resolução de questões de matemática para a revisão do concurso Guarda Civil Municipal Masculino e Feminino para a Prefeitura Municipal de Osasco. Informando a todos que houve uma retificação do edital inicial. Inscrições desde 26 de janeiro até 24 de fevereiro de 2022. As provas estão marcadas inicialmente para o dia 27 de março de 2022. Estamos resolvendo a prova realizada pela Fundação Vunesp para o concurso de Guarda Civil do município de Atibaia. Prova realizada no dia 16 de novembro de 2014. Questão número 18 de matemática. Dois amigos consumiram juntos 30% do volume total de suco que estava em uma jarra. E 3 quintos do restante foi consumido por 3 colegas. Restando ainda 630 mililitros na jarra. O volume de suco em litros que havia inicialmente na jarra era... Então, vamos para a resolução. Vamos chamar de X o volume inicial de suco na jarra. A primeira informação diz que dois amigos consumiram 30%. Logo, 30% de X. Lembrando que 30% é uma fração centesimal. 30 sobre 100. Então, 0,30 de X. A outra informação diz que o que restou foram consumidos pelos outros três amigos. Três quintos. Então, o consumo de três colegas vai ser três quintos do que restou. Como foram consumidos 30%, restaram 70%. Logo, três quintos de 0,70 X. Isso aqui representa três quintos vezes 0,70 X. Ainda restaram 630 mililitros. Logo, nós podemos montar a seguinte equação. 0,30 X mais 3 quintos vezes 0,70 X mais 630 mililitros é igual a X. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum deste denominador 5. O mínimo é 5. Divide por 1, multiplica por 0,30 X. Dá 1,50 X. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 3. Já vou fazer a multiplicação desses dois fatores. 3 vezes 0,70 X. Dá exatamente 2,10 X. Dividindo por 1, multiplicando por 630 dá 3.150. Divido por 1, dá 5 vezes X, 5 X. Como o denominador são iguais, posso cortar a cortar. Então, restou a seguinte equação. 1,50 X mais 2,10 X mais 3.150 é igual a 5 X. Vamos passar esse 5 X para o primeiro membro e o termo independente para o segundo. Então, nós temos aqui 1,50 X mais 2,10 X menos 5 X é igual a menos 3.150. Efetuando essas três parcelas, nós temos exatamente menos 1,4 X, que é igual a menos 3.150. Multiplicando os dois termos por menos 1, eu vou ter que X vai ser igual a 3.150 dividido por 1,4. Efetuando esta divisão, nós encontramos que X vai ser exatamente 2.250 mililitros. A pergunta é, quanto restou em litros? Lembrando que 1 litro corresponde a 1.000 ml. Então, vamos dividir 2.250 ml por 1.000 ml. Dá exatamente 2,25 litros. Alternativa, letra B. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas para a revisão do concurso de guarda civil do município de Osasco. Gostou? Gostou? Dá um like. E para vocês que estão estudando para o concurso de guarda civil do município de Osasco e demais concursos de nível federal ou estadual ou municipal, acessem a playlist concurso guarda civil Osasco. Lá vocês encontrarão várias videoaulas elaboradas pela Fundação Unesp para concursos públicos. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenha gostado e até as próximas.